Opa! Fala aí! Sejam muitos aqui, né? Mais um vídeo do canal 3KZ, mano! E olha só, nesse vídeo aqui, chegamos aqui na Queen Bee de 7 ranged, tá? E vou mostrar aqui na estratégia que eu uso, né? Pra enfrentar ela somente jogando com 7 ranged aqui, tá? Bem, o arco que eu vou usar, né? É o arco derretido, tá? Que é o arco que a gente faz com Hellstones. Deixa eu aumentar a interface aqui pra vocês. Talvez fique melhor pra vocês enxergarem, né? Aqui, ó. Arco derretido, tá? Lindo, maravilhoso. A armadura que a gente vai utilizar é a armadura necrosada, tá? Se você não sabe fazer essa armadura, eu postei um vídeo, acho que ontem, sobre ela. Então, eu ensino a fazer ela certinho pra vocês. Se você não viu, dá uma olhada aí, passa aí no canal. E, o que mais? Os acessórios, né? Os acessórios que a gente vai utilizar... Ó, eu não recomendo utilizar bota, eu acho que é meio inválido usar aqui. Mas aí vai de você, tá ligado? Vai da pessoa. Eu tô usando uma asa de iniciante, mas pode ser uma bota-foguete. Caso... É, porque eu não tô com a bota-foguete. Então, eu tô usando a asa de iniciante que a gente pega nas Ilhas Voadoras. Mas se você tiver uma bota-foguete, aí você pode até usar a bota, entendeu? É, eu tô usando o pulo duplo, mas pra ajudar mesmo também, porque ele tá com o encantamento ali de 3 de defesa. Eu tô usando, né, a luva de osso, tá? Que é a luva que dropa do Esqueletron no modo Expert ou Master Mode. No caso, a gente tá no Master. E eu tô usando, né, o item que dropa do boss do cérebro, o item Expert barra Master que dropa dele. Que, né, permite a gente desviar de alguns tiros, tá? De alguns danos. Então, quando a Quimbi acertar aquele disparo na gente, tem uma chance da gente desviar. E eu tô usando o escudo, tá? O escudo vai ser muito útil pra gente poder parar os dashes dela. Eu vou mostrar isso pra vocês. Eu tô usando o escudo de cobalto, mas pode ser o escudo de obsidian, né, que é a fusão do escudo de cobalto. Que não permite você tomar knockback, tá? Você ser empurrado. Mas isso vai da pessoa também, tá? Eu curto usar, mas aí vai da pessoa. Bem, coloque fogueiras aqui. Eu, infelizmente, não coloquei, não sobrou madeira. E, né, lanternas coração ajuda muito. No caso, eu não tô usando. Só vou usar o próprio mel aqui pra ganhar 30 segundos de regeneração. A flecha que a gente vai utilizar é a flecha do inferno, né? Tô aqui com 600. E vai ser basicamente isso. Deixa eu ajeitar aqui meu mouse. Beleza. Ok. Geralmente, né, você vai quebrar o spawn da Quimbi. Deixa uma área meio planinha aqui na colmeia dela. E, geralmente, vai quebrar o spawn da Quimbi, mas no caso, é... Eu tô aqui com o spawn dela na mão, né? Então, vamos lá. Vamos spawnar ela. Beleza. Vamos ver de onde que ela vai vir. Beleza. Veio da esquerda, ela vai dar outro dash, não vai? Beleza, ó. Você dá um dash do escudo. Você dá o dano nela. E não toma o dano, ó. Como você pode ver. Dá dois cliques pro lado. Você vai dar o dash e não vai tomar o dano. Ah, poções de HP, tá? É sempre útil, né? Ó, recomendo você grudar um gancho aqui no chão. E ficar atirando pra cima. Quando ela voltar... Opa. Você pode, né, ou desviar por cima ou pro dash. Eu tô desviando por cima ainda porque tem uma abelha. Eu posso acabar batendo nela, na abelha pequena e acabar me ferrando, né? Bem, ó. Tomei uma posição aqui já porque o 7 ranged, né? Ele tem muita pouca defesa. Mas mesmo assim é bom. Como você pode ver, ó. Eu só fico aqui grudado dentro do mel. É, mas com a cabeça de fora. E acertando ela, né? Beleza, ó. Ela fica aqui. Eu venho pulando. Ou eu posso dar os dashs. Beleza, ela vai... Quando você parar de escutar ela, né? Ela vai usar os ataques normais aqui. Vai começar a voar. E é isso, mano. Fica acertando ela com arco. De explosão, tá? Tem que ser essa flecha de... Essa flecha aqui do inferno, né? A flecha do hell. Que, mano, ela meio que dá um bugzinho nela, mano. Que eu não sei o que faz. Mas faz ela não acertar direito você, tá ligado? E é só com essa flecha que isso acontece. Eu não sei porquê. Mas acontece. Beleza, agora vai começar a dar os dashs bem louco. Beleza, desvei. Opa, tomei esse aqui. Não era pra ter tomado. Opa, 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 opa. Deixa eu entrar aqui no mel, beleza. Vou acertar ela. Perdi bastante HP. Mas, né? Tamo longe de morrer ainda. Beleza. Beleza, desvia. Desvia, 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 desvia. Beleza. Cadê ela? Cadê ela? Tá, é. Aqui por baixo. Acabei sendo acertado aqui. Vou tomar outra poção. A gente já fica mais de boa. Continua acertando. A vida dela desce muito, muito rápido. Eu acho que ela nem vai chegar a dar os próximos dashs. Ela tá disparando muito, mas matando. Tá ligado? Foi tranquilo. Como você pode ver, ela acaba errando muitos tiros. Mas isso só acontece quando a gente tá com a flecha explosiva. Por algum motivo que eu não sei, né? Que a flecha do inferno, ela acaba errando os tiros. Eu não sei porque isso acontece de verdade. Mas é a dica que eu dou pra vocês. É um set, né? Range. Você tem muito pouca defesa. Mas você dá um dano bastante, né? Você dá bastante dano. Tem um crítico. Pegamos aqui, né? O troféu do Master dela. Vou colocar aqui no chão. Muita gente me pergunta, né? Como que você tem os troféus coloridos. Bonitinho. Como você pode ver, o meu é colorido. Tem lá em casa todos coloridos. É uma textura, tá? Que eu uso. Uma textura visual aqui, né? Pra deixar essas relíquias coloridas. Eu tenho um vídeo sobre ela. Então dá uma pesquisada aí no canal, tá? Bem, é... É isso, mano. Foi fácil, tá ligado? Tipo, claro, perdi muito HP. Mas com a poção a gente toma e fica tranquilo. E é isso, mano. Deixa tipo o mel assim, mais ou menos, nessa altura. Com uma plataforma, tá ligado? E aí você só gruda o gancho e fica assim, ó. Quando você tiver mais ou menos assim, ó. Ela erra muitos tiros se você ficar focando ela acertando muito com essa flecha explosiva. Por algum motivo ela dá aquele bugzinho, como eu disse pra vocês. Mas eu não entendo. É só com essa flecha. Mas é isso. É bem tranquilo mesmo. Pegamos aqui a bag de tesouros dela. Pegamos, né, as big grenades. As colmeias de abelha. O pacote de colmeias. E o arco de abelha também, que é um arco interessante. E é isso. Muito obrigado aí pra quem assistiu, mano. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? E é isso, mano. Muito obrigado. Me falam o que vocês querem aí. Talvez, acho que o próximo vídeo aqui no canal vai ser algum vídeo de Minecraft. Eu tô querendo trazer um minezinho aqui pra nós. Mas aí depende de vocês, tá? É isso. Obrigado por assistir. Valeu, falou e fui!